Salve salve rapaziada do canal Daniel Oliveira Começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje nesse vídeo aqui eu vim trazer uma atualização pra vocês Que a gente vendeu o trator Agrale 4100 É isso aí, a gente vendeu o trator 4100 aí Nosso Agralezinho E eu vou falar aqui nesse vídeo aqui o valor que a gente vendeu Aliás, eu não sei o valor exato, mas a média do valor que ficou Porém, eu vou trazer o valor exato pra vocês aí Talvez eu deixe nos comentários Mas, a gente vendeu o tratorzinho Agrale Ele estava parado há mais de um ano aqui em casa, né? Aliás, parado não A gente só ligava ele, né? A gente deixou encostado ali na garagem E ficou meio que parado assim nessa questão de não usar mais pra trabalhar Eu só ligava ele pra ver se ele tava funcionando normal Pra não perder bateria E mesmo assim ainda acabou que a gente descuidou E ficou meio sem bateria Porém, a gente trocou A gente funcionava o trator Só pra deixar ele funcionando E nesse meio tempo aí, meu pai ele quis vender o trator, né? De tanto a gente não tá usando Ficar parado ali no trator assim na garagem Meu pai quis vender Aí minha irmã foi e anunciou o trator Anunciou no Facebook E acabou encontrando um comprador Inclusive esse comprador O nome dele é Giovanni E ele é inscrito do canal Ele é inscrito do canal Acabou que encontrou esse trator na internet Através das redes sociais Facebook Minha irmã estava anunciando pra vender pro meu pai E ele entrou em contato Ele até ficou meio assim De achar que é golpe De alguém tá se passando por mim e tal No final a gente fez uma ligação Ele viu que não era Ele veio até nosso sítio aqui Que fica em Cabreúva Ele é de Sorocaba, né? Ele veio aqui e fica próximo Viu o trator, gostou Pegou o trator nas condições que tava, né? Parado ali, todo sujo Tinha algumas coisas pra fazer, alguns detalhes Ele pegou o trator e acabou ficando com o trator O preço que foi vendido Foi mais ou menos de uns vinte e poucos mil, tá? Vinte e quatro mil aí Foi o valor que foi vendido É o valor que é vendido na média desse trator, né? Porém Ele conseguiu comprar por esse preço Junto com um arado Uma carretinha que tinha que reformar E a roçadeira também foi junto Então foi o trator, arado, roçadeira, carretinha Por esse valor, tá bom? Ele acho que fez uma ótima compra por causa do quê? Esse trator, ele é vendido sem os implementos Mais ou menos nessa faixa de preço aí Sem os implementos, tá bom? E o trator tava funcionando, tudo certinho Só tinha que dar um grau Inclusive ele fez isso Ele já tá com o tratorzinho lá Eu não gravei ele vindo aqui buscar o trator Não gravei Mas ele já tá com o trator lá Já há uns dias Que já foi feita essa venda Ele reformou o trator inteirinho Basicamente Deu um grau lá Limpou o motor É... Fez a reforma do painel ali Acender as luzes, né? Que ele tem luz Luz de ré Essas coisas aí Ele fez tudo Então, tipo assim Ele deu um grau no trator Já tá valendo muito mais Do que tava nas nossas mãos Ele é um cara bem cuidadoso Um cara bem zelador mesmo Então, tipo assim Ele saiu das nossas mãos E foi pra uma mão Melhor do que tava Porque a gente não tava cuidando direito Nessa questão, né? A gente tava deixando muito parado lá E só acumulando poeira Agora ele tá em atividade O trator Vou pedir pra ele gravar uns vídeos Se ele puder gravar pra mim Pra me postar aqui no canal Mostrando como tá o tratorzinho agora E vou trazer pra vocês Então eu peço pra vocês Se inscrever no canal Pra vocês não perder esses vídeos aí De como tá o trator Agrale 4100 agora Tá bom? Então, pessoal O vídeo é esse Trazi a atualização pra vocês aqui A gente vendeu Infelizmente Tô muito triste Porque eu gostaria de De usar o trator ainda Porém, eu não tava com Tanta É... Vontade de fazer as coisas aqui no sítio, né? Aqui ter... Arroçar essas coisas Não tava com tanta vontade de fazer Mas É... Agora o tratorzinho vai tá Sendo utilizado Pra trabalhar lá na Na propriedade deles E... Creio que esse trator ainda vai durar Mais 40, 50 anos aí pela frente Porque é uma relíquia, cara É um trator relíquia É um trator aí que tem uma história Bem... Bem... Bem longa aí, né? Pra quem sabe aí Ele era usado bastante Foi criado pra usar bastante Em vinícolas, né? Então, pessoal É um trator relíquia É um trator que nunca vai Deixar de perder o seu valor E a sua utilidade É um trator ótimo Pra fazer muita coisa Muito trampo mesmo aí Em pequenas propriedades Até propriedades grandes E... Se inscreva no canal, pessoal Pra vocês não perder os próximos conteúdos A gente não posta só vídeo de trator aqui A gente posta vídeo de todo tipo de coisa aí Que acontece na minha vida Inclusive, minha esposa tá aqui Tá grávida A gente postou um vídeo, né, vida? Que... A gente vai ser pais agora Vai ser... E... Vamos postar muita coisa ainda aí Sobre essas questões aí também Então eu postou sexo Que na minha casa E eu falei, né? Não, você não falou O que é? Eu não falei agora, não? Se eu não falei, pessoal Se eu não falei Vai ter o vídeo mostrando Mas se eu falei Eu vou cortar Vou cortar essa parte aí Vou dar um... É... Colocar um nudo Na fala aí Pra vocês não descobrirem Você só falou que não vai ser pai É, então beleza Então Não falei qual que é o sexo ainda Da criança Então Se inscreva no canal Pra você não perder É... A atualização aí Dessa parte aí Tá bom? Eu vou ficar por aqui E até o próximo vídeo, pessoal Fui! Tchau! Tchau! Tchau!